Ai, tô cansada, sabe? Toda gente chega em casa na paz. Ai, já é um estresse. Que saudade! Eu não vou nem olhar porque eu quero poder ter paz. Ai, mãe, que saudade do meu periquitão. Porra! Porra! Porra, Brice, eu não sei o que tá fazendo aqui. Porque você saiu desta casa pra morar com o teu homem lá fora, que você vai lá pra fora que isso aqui não é pensão. Para, mãe! Eu tava aqui, ó, matando a saudade do meu periquitão. Olha que coisa mais linda, mãe! Porra! Olha que chunguinha branca! Eu tava aqui refletindo, pensando no nome que a gente vamos dar pro bebê que a gente vamos ter. Queria a tua opinião. Melhor não ter. Não ter nome? Não, não ter a criança. Brice, não vai dar bom resultado, filha. Basta olhar. Olha aqui, querida. Lá dentro está a chubaqueira. A chubaqueira está dormindo no berço com sete anos de idade. Para, mãe! Sinceramente. É bom que você vê lá ela, que aí você já mata a vontade de ver criança, porque eu não quero ter neto, não, viu? Porque, sendo neto, parece que eu vou envelhecer, sabe? Ah, mamãe, você vai envelhecer. Aliás, tu já tá envelhecendo o cardíaco que tá cheio de cabelo branco. Queridinha, a minha chubaca está igual uma gambá, só uma coisa branca. Ah, pô, pô. Claramente. Olha aqui, mãe. Tá. Você não vai acabar de destruir a minha felicidade, minha garia, minha felicidade não, porque acha que eu tô triste. E você não me respeita, tá? Porque acha que eu tô sozinho, viajou a trabalho. Mãe, tô carente. E eu estou contente, porque eu não tenho que olhar pra cara daquele col. Alelu! A Barbie chegou! Alelu, comunidade! A Barbie Grau chegou! Alelu, mãe! Eu tenho uma proposta pra fazer, tá? Ótimo! Eu também tenho uma proposta pra fazer pro teu homenzinho, teu marido do Pará, pra ele baixar o preço do gás, porque está pra hora da morte, eu tive que fazer café antes de ontem, eu tive que passar o café no chuveiro quente. Mãe, mas o chuveiro não é gás? Agora é a gato. Tá bom, tá anotada a reclamação, querida. É o seguinte, eu e Pará, nós vamos reformar a nossa casinha e decidimos fazer um chá de panela pra casa nova. Ah, Maico, que coisa maravilhosa! Vai ser legal, né? Eu vou te ajudar a organizar. Vai ser tão legal. Alô, família! Belezão? Tudo. O que vocês estão organizando? Churrascão? Não, Pará, não é churrasco. É o quê? Maico vai fazer um chá. Chacota, né? Porque esse saquinho teu aí não rende nada. Me segura, Bridget! Calma! Me segura, porque é pra avançar. Olha, querida, eu vou fazer um chá de panela com o meu marido, tá? Vai ajudar ou não vai? Não, eu não ajudo ninguém de graça. Só se tu me der um dia de princesa pra minha pepecota no teu salão. Que isso? Ela vai comprar pra ajudar. No caso, ela não tá errada, não. Eu que tô. Vou fazer de graça pra tu. Obrigado, hein? Não, eu vou te ajudar de graça, Catique, que aí eu vou ganhando experiência pra quando eu tiver que fazer meu chá de casa nova com visto, já tô carechinha. Querida, no teu caso não é chá de casa nova, é chá de cara nova.